Fala aí pessoal, beleza? Conjuro com mais um vídeo e mais um épico episódio, um épicoso da série do Resident Evil Desafios na África sobrevivendo ao ebola Eu estou sentindo uma treta Sobrevivendo ao ebola Até me enrolei aqui E eu estou aqui em cima porque eu sou um macho alfa, é claro É isso aí cara E eu trouxe mais uma vez o saudoso, épicoso, laser E isso representa Eu sou o cara epirofudo Fala aí rapaziada, beleza Laser aqui é isso aí, vamos continuar O episódio da onde nós paramos ontem Exatamente aqui, vamos lá É, ontem no outro episódio da outra semana Ou do outro dia que eu postei, sei lá Vamos matar os ebolanos Os ebolanos da... Pô, mata o cara de sniper lá na torrinha, olha a viado Ah, ele está lá em cima Não Está só na camperagem ali, cara Camperando, olha só que cachorro Deixa eu ver aqui Onde você quer que eu atire nele? Na cabeça? É na head, né, no meio da testa Head? Pera aí, deixa eu ver se eu consigo ver no meio Ele está com dor de cabeça, cara Ele tem que, entendeu? Ele tem que aliviar seus problemas Posso atirar? Ah, um, dois, três e xablau Xablau? Pode ir Faz a reportagem aí Aí porra, xablau Continua? Três, dois, um Xablau Xablau, hein? Xablau Xablau, entende? Xablau, cara Xablau, hein, cara Xablau, é só pedrada, cara Sim, mais caso Pedrada, violenta Pedrada, violenta É crel Caralho, mano Eu não estou com muita bala Eu queria mais bala, ó Só um crel, cara Queria umas balas loucas, cara As balas loucas, bem baradinhas Bem da balada Pelas balas dos balados Os docinhos de balada Calma aí, cara Aqui tem um Sei lá, cara Eu estou sentindo que Aqui é 13, mano Estou sentindo uma treta, cara Estou sentindo uma treta Xiii Xiii Vai na boi, tá? Vai na boi, dia Caralho, olha os corintianos Caralho, olha os corintianos aqui na balada Ai, meu Deus Ai, Jesus Xiii Ai, mamãe Pois vai ficar louca agora, hein, filhote Ai Rapaz, eterno E a pau Ai, caralho Meu Peraí Peraí Deixa eu subir aqui, cara Nossa senhora Olha, eu vou morrer Vai morrer nada Eu estou aqui para te salvar O macho alto Chegou o cara Meu Deus, peraí Eu senti, eu senti, entendeu Eu senti a Eu senti uma A sexura, né, cara? Beleza Tá sabendo legal Eu senti um Morre infeliz Morre infeliz Ah, tá secando aqui, né? Essa porra não vai abaixar, não? Aí, ó Dá uma pisada no peito dele Só para variar Pisada no seis Nos seis Nos mamilos Mamilosos Olha os índios aí Que sinistro Beleza Vamos Vamos ficar Caralho O tamanho do gorila Vindo por favor de mim Sei louco Mas é Grande e groso Parece a tese pó Do que que eu estou falando Olha o monstro de um olho só O meu pulso e meu pinto São iguais Eu não sei se meu pulso é fino ou se o meu pinto é grosso demais O meu pulso e meu pinto são iguais O meu pulso e meu pinto são iguais Eu não sei se meu pulso é fino ou se o meu pinto é grosso demais Grosso demais Grosso demais Grosso que, grosso que, grosso demais Caralho Tem mais um gorila aqui na próxima de mim Eita Eita, cuzão Morre, cuzão Eu acho Olha o tamanho do gudinho O maluco é gigante O gudinho indiano Esses aí é só Só pedrada Aí morre Só pedradora mesmo, véi Eu to meio na bad trip já Chega aí, chega aí, chega aí, mano Chega aí, chega aí, velho Chega aí Rebenta, 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 rebenta Acabou minha bala Ai, caceta Ai, meu Deus Ai Ai, lele, lele Morre, ó, desgraçado Tem um monte de negro aí Ó, matei um, hein Caraca, véi Caraca, véi Vem, 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 vem Chega aí, chega aí, mano Chega aí, mano Chega aí, chega aí Ai, caraca Sem saída Ai, caraca Como sem saída aqui, ó Tá aqui, ó Sem saída Ai, meu Ai, tô aí, tô aí Pelo amor de Deus Tem um monte de negro cagando de pé Tem que cagar Cobre aí, cobre aí Ai, meu Deus O bicho me pulou aqui Ele pulou Mano Ele tá indo aí Pai, moleque Pai, moleque Ó o bicho vindo, moleque Ó o bicho vindo, moleque Corre, mano Aí não tem saída Pegou Tentei que pegar Por trás Aqui na deslealdade Desleal Pula, mano Pula aqui, mano Tô matando ele aqui Tô matando ele aqui, véi Ah, mano Você vai me abandonar desse jeito? Mano Eu tô tentando proteger-nos Eu também Eu consigo matar ele Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Ah, morre Eu inserido Caraca Esse arrombado Junta uma galera Junta uma galera Junta uma galera Toma Junta, 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 junta Junta, junta Isso, garotinho Aí, ó Tem que subir aqui em cima, fera Tem que vir aqui em cima Vai, 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 vai Vai lá Vai lá Que eu dou cover E morreu Vem, vem perto de mim Ah, não Bem perto de mim Os dois Cadê? Eu dou cover Vai pontinha Vai pontinha Vai pontinha Foi pontinha Isso aí Vamos queimar uma conta Ah, tá Eu tenho que ficar lá Você tem que ficar lá na ponte Ah, é mesmo? Enquanto eu vim, enquanto eu segura aqui Vai logo, vai logo Vai rapidão Onde é essa merda? É ali onde tá um barulho amarelinho? Não, aperta o M aí, fera Que você vai ver uma ponte aí na minha frente Direita, 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 direita Direita, direita Mais direita não, fera Volta, volta Vem direitista mesmo Volta, volta, volta Ah, é a ponte Essa frente aí, ó Eita, caralho Não Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Eu sou esquerdista, cara Checkpoint, hein, cara Checkpoints Abre a portinha pra mim aí, cara Tá bom Peraí, deixa eu abrir a portinha pra você Ai, que delícia Ai, caralho Ai, caralho Onde a gente chamou com esse rabo Ele chamou com esse rabo Ele falou Ai, caralho Muito cabuloso, mano Dá até medo, mano Cê é louco Cê é louco O cara tá sofrendo, mano Cê é louco Pô, aqui tem arvinho, ó O cara tá sofrendo isso aí Cê é louco Chega aí, mano Chega aí, chega aí Ah, você tem bala, né Você passa com bala, hein Bala do que que você quer? Só, só, sei É que eu quero pegar uma bala aqui Aí Opa, aí sim Umas balas aqui Aí sim, ó, menor Pô, tem mais bala de riviseta aí, ó Tem mais bala de... Aí sim, hein, pai 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 é foda Pai é o... Os maluco não tem pai, né Só nem quer o pai, né Tem pai Vai perguntando pra ser pai É, vai perguntando Ai, caralho Cobra, cobra, cobra Vê só Vem cá, só Eu quero seu ovo Eu quero seus ovos Hum, boiola Ah, sua puta do caralho Vem cá, ô Ah, eu tô cheio Vamos subir aqui a rampinha Ui Lembrei de um jogo, mano Que jogo, cara? Rampage Rampage? É Ah, mas outra cobra, caralho Outra cobra desse jogo Que loucura Como ser indiano, cara É, pode crer, velho Fala com cobra Morra desgraça Morra desgraça É, eu uso Eu uso Comer um ovo Que nojo Comer um ovo cru, cara Não, ele é monstro Tem que ser monstro Deixa eu vir aqui Deixa eu voltar aqui Opa Pular aqui, né Dar um pulinho aqui Ahn, aqui terá uma cobra Eu acho Terá maconha? Eu acho Maconha É, onde que é pra ir agora? Eu não lembro Cheguei, mano Cheguei, mano Cheguei, cheguei Cheguei, mano Cheguei, mano Por onde você foi? Sobe a rampinha aqui, ó Aí, ó A sua direita Ah, demorou, demorou Cheguei, mano Cheguei, mano Cheguei, mano Cheguei, mano Qual é que foi? Cheguei, mano Cheguei, cheguei Cheguei Come on Ele é uma dor da alegria Rai Rai, rapazinho Play hard Work hard Só acho que a coisa vai ficar meio feia, né Vai ficar negrice Vai ficar meio preta a coisa, né, cara É, menção lá, né Até que foi bom, né É, foi meio bosta, mas tá bom Foi meio bosta, né Vamos continuar Porque o vídeo tá curto ainda É, deve tá Dá um corte aí, dá um cut aí Quero pegar um shotgun Esse shotgunzinho aí Shatter Três Três de dois Ó, esse capítulo tem que ir até o final, hein, cara Tem, mano Temos que ir até o final dele Até o... Ficar cortando na metade é ruim, cara É, osso É osso demais, né, cara É osso Tem fobia Tem nada, caralho Não? Cagada Sorte, hein Eu não sabia se tinha, não Você deu um peidinho, hein Ah, essa partezinha aqui é meio chata Deixa eu ver, esse termino Olha só, olha, 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 olha Ah, papai Olha, olha Isso aí é roqueiro, hein, ó Isso aí, ó Só no metal, cara Isso aí é, só no metal, cara Tinha os mano da guerra Mano, só pôr Os mano da guerra, né Mano da guerra Deixa eu dar rifle aqui, né É, eu não tenho rifle Tem um cara mais pobre, imagina Deixa eu matar aquele negro ali, ó Negro do Borel Vai lá, me cobre aí, então Me cobre de cima Delícia Ai, caralho Cover my back, hein, cara Cover my back Cover my back, isso aí Pica na cara Caralho Caralho, quanto maluco, mano Caralho, velho Margoiado, mano Chute triple Pera aí, tá indo um negro aí Ah, mano, essas placas aí Deu um tiro errado aqui Eita, caralho Jogaram uma bombinha, ó Jogaram uma bombeta A parafuseta É, o que eu tenho que fazer mesmo? Não lembro, tá Tempo que eu não lembro O que eu tenho que fazer Só atravessar a ponte, rapazinho Ah, caralho Tô perdendo seu curso a B, velho Tá, que pariu Nossa Tá carinho, tá carinho não Carinho não, mano Ah, levantou a ponte então, cachorra Safada, piranha do funk É, eu vou ficar aqui Cacete, mano E aí, fera, você vai me acompanhar? Tô, claro Vai deixar o sozinho Tomando chumbada Violenta Claro Quer que eu tô bom junto? Ooooooh! 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 Ah, ai é! To liberando espaço aqui, havendo um caminho. Sua astuta! É a gente passar aqui na magaça! Ai carai, olha o maluco por trás de mim, véi! Tem bala de rífer aqui? Aaaaaaah! Que aqui é Bruce Lee, meu compadre! Saiu, mano! Sumiu uma bala! Kartuxa! o que tá de balas agora vou ter que vir aqui em cima para ver o só você vai ter que vir comigo né com certeza na barqueta na barqueta da marioleta essa era a verdade né pera aí não lembro onde é ela é só tem só entrar aqui na barqueta aqui ó alguma pessoa tem que ter que rodar roleta entendeu roleta aqui ó sério absurdismo que você vai ter que correr do jacaré porque ele vai dar as mordidas aí eu acho que eu quero é a d e x é o que é f sei não espera aí jovem caralho o 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 cara chato mano deixa a gente ser feliz rapazinho garotinho cadê ele já abri a partinha que a não abri não não tô procurando o cara que tá mandando essa ele tá feliz fazendo isso aí, abre aí pra mim, tá aberto já, abre aí, aí, certo, e agora, quem tá fazendo isso, eu tenho medo, mas eu tenho vergonha, né, cara, cadê ele, é, onde temos que ir, ah, tá, agora tem que voltar lá no meio, lá, pra entrar no praguer, não sei, mas tem um cara que tá mandando um chumbo, tá ali, se eu posso matar ele, mata, caralho, tá meio alto, tô matado, não tô vendo ele, ah, tá lá em cima, pronto, já foi, fiz seu serviço, valeu, sim, não queria matar ele mesmo, não queria não, tava muito afim, tá afim, vamos lá, chá, 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 chabauu, chabauu, subi aqui num bagulho, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, O que foi cara? Olha ai safadinha. Você passou direto rapazinho. Nem vi a chablau. Puta que bosta essa parte aqui é uma desgraça. Vai ter uma lutação elétrica. Ah essa parte aqui é meio chata. Vamos mesmo até o final? Vamos, vamos porque ai é ruim ficar parando na metade. Vamos rapidão. Verdade garotinho. Vamos lá então galera. Eita mano tem umas pobre cobrada ou as aqui. Aproveita para pegar... Tem uma parte que tem algumas ervas. Olha aqui ó pega o meu ovo aqui. Opa. Caralho de asa viu. Isso ai eu não gostei não cara. Eu também. Olha aqui ó. Oh cola aqui. Vem aqui comigo. Pega aqui a sério. Vem aqui caralho. Vai. Amoscano porra. Tá cuidando o toche. Que fofa. Tá cuidando o brinquedo ai. E o cu. E ade hoje? Hoje ainda não. Dei ontem. Tchau. 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 bicho piruleta apareceu né não apareceu o bicho bicho piruleta esse aí eita caralho não vi que tava com a bombinha no chão é burro cara que loucura como você é burro o peraí mano vamos pensar um pouquinho você ta muito acelerado boa milhão né cara deixa eu ver aqui o que tem nesse barril é pra eu subir ai ó rapidão deixa eu ver o que tem no barril aqui esses malucos da serra mano eu arrebento eles na ala então vem aqui pra cima onde eu to você tem que me ajudar é nesses malucos que... peraí deixa eu jogar assim ele vai sair dali ó já vai tem que ficar ligeiro vou até pegar minha magnum já porque é pra dar uns xablau nele então ai ó você tem que dar cover nesses outros entendeu que fica não mano eu vou eu vou lá na manivela você me dá é tá bom é entendi entendi ai você me dá cover do cara da 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 é o cara da serra eu vou arrebentar entendeu é mesmo ué to indo lá mini que da cover ai planta a mina ai né vei perto de você é verdade é que eu ja to preparado pra ele vai subir aqui em cima será que? ele vai subir aqui em cima será que? onde eu to? eu botei ai ele caralho ele apareceu aqui ó caralho ele apareceu aqui ó ai que merda ah morri uuuuuh escapei por muito pouco escapei por tão pouco velho vambora vambora sobe sobe aqui ó não precisa subir aqui não precisa vir pra cá quer sair quer matar ele sai dai sai dai ae só aqui só geram granada ae ai não tem um bala que dá ai fio Eu vou correr, eu vou correr. Ó que tem bala de choque. Eu vou correr então. Deixa eu ver aqui. De boas então. Já ferramos todos eles. Pega a bala aí, vambora. Tá acabando. Eu acho que tá acabando, não sei. Logo acaba essa tela. Eu morri umas 3 ou 4 vezes por causa da serra, mano. Que loucura. Você ficou muito perto dele, né? Muita cagada antes de eu escapar. Você ficou muito perto dele, né? Uhum. Essa parte aqui é osso, hein? Tem mais um cara da serra nessa parte. Tem mesmo, ele vai vim logo... Ou é um da serra, ou é um da serra. É um da serra. É. Vai vim encher o saco, mano. E agora não tem muita distância longa, não. Agora é o esquema... Pegar as shots gancabulosos aí. É, tem esse negão aí, mas ele nem vai ajudar muito. Esse negão só mata mais os maginis, olha. Mais que tipo, atordou eles, tá ligado? Só isso. Você está bem? O que... Como você chegou aqui? Nós... Nós estamos no porto. Nós estávamos atingindo. Pula, pula. Vamos lá, vamos lá. Pode ir, pode ir. Cova-me, Alex. Vamos lá. Precisa dar cover pra ele. Nossa. Acabou o calor. O general chegou. O general chegou. O general chegou. Acabou. Acabou. Merde, 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 merde. Valeu. Ah, errei o tio. Errei a... errei a... a bica. Tem... tem bala aqui, ó. Tá, peguei bala de metalhadeira. Tentar cover pra ele agora. Por enquanto. Essa é a nossa missão. É. Eu quero ver o cara da... Música O que é amor? Baby, não me rompa Não me rompa Não me rompa Não me rompa Chamei de shot O que? O que? Xavi 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 Oh, teve crítico Xavi 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 Ai! Não tira, ae! Tem mina aqui em cima. É, eu... Deve haver uma negra em cima. Vai! Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Nossa, dois críticos, mano. Tá linda essa minha pistola. Zica, hein? A munição... É, é agora. Vou armar umas minas aqui já, né? Boa, boa, boa. Põe mina no chão. Não, não. Põe mina no teto. Bicho burro. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Nem percebi, cara. Agora eu olhei e falei... Não, tem cara. Mas eu posso deixar esses bichos chegarem na mina, mano. Tem que acertar ele, né? Certamente que sim! Pegar só ele, mano. Eu meto o bala, entenda? É, aqui vai ser foda. Como que não vai fazer pra ele parar ele? Ele pode, ele pode. Corre! Corre, corre. Vem, 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 mano. Tem um toquinho aí, ó. É, mas se ele passar por essa linha aqui, como que vamos fazer? Vou esperar aqui em cima. Quando ele estourar, eu vou dar uma pica nele pra atirar nele de novo. Ae! Boa, boa, boa. Quer ir embora já? Tô com você, tô com você. Não, não, vou embora não. Deixa aí. Espera, 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 espera. Vou pegar esses bichos. Oveia! Vamos voltar. Ah, mano. Ae, mano. Ae, cagou, né? Opa. Bora. A minha bomba atinge você? Não, acho que não. Vê, eu acho que não. Nossa, tem mais um pedacinho ainda. Caraca, mano. Nossa, essa tela aqui é muito louca, mano. É boa, é boa, é da hora. Vamos pro lado já. Bora. Essa parte é osso demais. Tem mais um pedacinho? Mano, tem... Me dá umas balinhas aí. Do que? Espera aí. Deixa eu ver aqui, me falta de 12. Dá uma recarregada na sua arma aí. Valeu. Seu lindo. Vou pegar aqui minha 12, tô de volta. Valeu, mano. Nois. Aí, tá certo. Bora lá. Bora lá, hein. Deixa eu ver isso aqui. Puta, tem mais uma partezinha mesmo. Caralho, velho. Tem. A parte do... Tem que tirar lá no barco. Mano, essa parte fiquei muito, muito ruim. Vamos lá. Eu acho que eu vou ter que pegar sangue, ó. Quer dizer, eu tenho sangue, mas eu vou ter que usar. Vixi. Essa parte é... É muito chata, velho. Vem, vem. Acho que dois caras aqui, então. Aquele... Aquele Charles Henrique, né? É. Charles Henrique. Charles Henrique, pé. Já veio dois, cara. Oh, moleque! 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 Vem mesmo. Cadê o negão, cara? Ah, negão tava no barco, né? Ou sei lá. Tem sangue pra você, né? Tem, tem, eu tenho. Tem? Eu tenho. Se eu precisar, eu dou uma... Uma chabla usada. Depois eu te dou umas coisas. Eu tô pegando aqui um ouro seu. Ae, fodeu. Bora, tá? Bora. Agora. Agora é foda, mano. Vem muito, cara. O esquema é atirar na cabeça e dar uma bica pra dispersar os caras e sair correndo. Uhum. Vamo, vamo, vamo sair correndo. Vamo, vamo sair correndo. Deixa eu dar uma bomba ali. Veio deles. Nossa! Vamos, 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 vamos. Bom... Pow! Não! 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 Ah. Esses galera não tem que fazer essa coisa. Vambora, vambora. Ai, cachorro. Puta que pariu. Ai, merda, merda, merda. Hold on, hold on. Eu estou vindo. Valeu, valeu. Tá bom, vamos, vamos. Correia, vocês dois. Estamos prontos para se entregar. Aê, vamos, vamos. Eu não vi essa mina. Eu sempre caí nessa mina. Ó, tem mais uma. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vambora, vambora. Vem cá. Boa! Queria arregançar o Nickypedia! O Nickypedia! Nossa! Que loucura, cara! Chabau, hein! Chabau, mano! Bem na hora, rapazinho! Pareceu o peidão agora! Ha, essa explosão! Caraca! Só... Só nuclear! Nossa! Caraca! Será que tá calor aí no meio aí? Porra! Deve tá um... Não sei não, cara! Deve tá uns... Uns 100, né? Só isso! Caraca, uns 100? Céu! Vixe, esse episódio foi muito louco! Até que enfim acabou, cara! Então, pessoal! Esse foi o vídeo de hoje! Mais um episódio da série do Resident Evil! Se curtiram, por favor! Deixem o seu like! Comentem o vídeo! Se curtiu muito, favoritem o vídeo! E também visitem o canal do Laser! E é isso aí! Você tem alguma coisa pra falar ou é o Laser? É só isso aí mesmo! Espero que vocês tenham gostado desse episódio aí! Estaremos fazendo mais aí no decorrer! Com certeza! E agora com mais... Com mais... Na fúria! Na fúria, mano! Com mais... Com mais... Qual que é a palavra? Com mais fúria, mano! Com mais... Qual que é a palavra? Com mais... 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 Exatamente! E é isso aí! Deixa o seu like, seu favorito aí! E é isso aí! É nóis! Falou! Até a próxima! Pessoal! Valeu! Um abração! Fui!